A CIDADE NO BRASIL Estas aldeias eram lugares onde se respirava paz e tranquilidade, aliados à alegria do trabalho e ao esforço dos homens que todos os dias acordavam bem cedo para levar o gado para a montanha ou cavar as terras. Hoje, a paz e a tranquilidade continuam presentes, mas a alegria de outrora já não existe. A melancolia, o vazio e a saudade são as únicas coisas que permanecem na memória de uma população envelhecida e sem perspetivas de um futuro parecido com o que foi um passado feliz. A tecnologia evoluiu. As mentalidades evoluíram e a sociedade evoluiu. Mesmo assim, as pessoas desapareceram. Antes estava tudo cheio e dormimos juntos com os coelhos e as cabras na corte. Mas hoje é diferente. Hoje, mas é, isto é, é bem. Temos que ter um quadro para cada, para cada persona, é bem. Mas, mas, uma coisa que eu digo, esse baraco estava tudo cheio. A gente entendia-se, passava fome e há coisas agora. Vivia mal. E, 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 e você vê, porque estas terras que, primeiro, eram tudo gregiado. E vivimos das terras. Não havia ganhos nenhum. E vivimos. O pessoal vivia. E uns tinham dez filhos, outros tinham oito. Outros tinham sete ou cinco. Três ou quatro. Mas, mas chegava para todos. E hoje, estão aqui me medeus esses velhos maroutos. As rugas nos rostos e os telhados de clomecaídos são o que restam hoje das aldeias do Aldão. E hoje, estão aqui me medeus esses velhos. E hoje, estão aqui me medeus. E hoje, estão aqui me medeus esses velhos.